Acesse o nosso site www.fema.org.br Higienizar as mãos é uma rotina muito importante, tanto na vida pessoal quanto no dia a dia da profissão. Nas instituições de saúde, esse procedimento simples exige técnica e concentração. Afinal, as nossas mãos podem carregar micro-organismos que causam infecções hospitalares. E as infecções são um problema sério nas instituições de saúde do mundo todo. Por isso é tão importante garantir que a higienização das mãos seja entendida como prioridade no nosso dia a dia. Nossas mãos podem veicular uma contaminação maior do que imaginamos. Todos somos potenciais armas biológicas dentro de um hospital. Cada um de nós que percorre todos os dias os leitos, enfermarias e centros cirúrgicos é responsável por mudar esse cenário. Eu estou aqui com a Aline, que é técnica de enfermagem há quase 5 anos. É isso, Aline? É isso, sim. Quantas horas você trabalha por dia? Olha, aqui nesse hospital eu faço turno de 6 horas. 6 horas é bastante. A rotina corrida? É bem corrida, mas eu gosto muito. E no meio dessa correria dá pra cumprir todos os protocolos? Olha, é difícil, mas a gente tem que fazer um esforço a mais pra conseguir. Porque tem que fazer, né? Faz parte da profissão cuidar das pessoas com segurança. É. E a higiene das mãos dá pra fazer bonitinho toda vez? Com certeza. A higiene das mãos tem que fazer sempre. Você parece a técnica correta? Sabe todos os movimentos? Conheço, sim. Na verdade é bem simples. Depois que você se acostuma fica fácil. Então, vamos lá. Para prevenir infecções, a higiene das mãos deve ser realizada diversas vezes, seguindo a técnica correta, ao longo de um dia de trabalho. Existem 5 momentos essenciais em que a higienização das mãos deve ser feita. Antes do contato com o paciente. Antes da realização de procedimento limpo ou asséptico. Após contato ou risco de contato com fluidos corporais e materiais biológicos. Após o contato com o paciente. Após o contato com o paciente. E após o contato com áreas e equipamentos próximos ao paciente. As infecções associadas ao cuidado com o paciente são anualmente responsáveis por dezenas de milhares de mortes. Com grande impacto para os pacientes, uma enorme morbidade e grande custo para os sistemas de saúde. A higienização de mãos é singularmente a medida mais eficaz e de menor custo para a redução destas infecções. Tradicionalmente, profissionais de saúde possuem uma grande dificuldade de adesão a estas medidas. Conforme estudos realizados ainda no século XIX e meados do século XIX por Samuel Weiss. Onde se demonstrou que a implementação da lavagem de mãos foi capaz de reduzir drasticamente a mortalidade puerperal. Atualmente, diversos estudos focados nas medidas de higienização de mãos foram capazes de demonstrar impacto na redução de infecção por cateter, infecções de feridas cirúrgicas e infecções por germes multiresistentes. A implementação de medidas para o aumento do uso de técnicas de higienização de mãos é singularmente uma medida altamente custo eficaz e com grande impacto para a melhoria da qualidade com o cuidado com o paciente. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Quando a gente entende um mal que é capaz de causar, a gente tenta a todo custo fazer a coisa certa. A má higienização das mãos é um dos principais fatores de contaminação no hospital. O volume de casos de infecções hospitalares faz com que o tempo de internação aumente substancialmente. No Brasil, um em cada dez pacientes sofre algum dano relacionado ao cuidado de saúde. E mais de metade desses casos poderia ser evitada. Aí é sempre bom lembrar que por trás de cada infecção hospitalar, de cada número ou estatística, existe uma pessoa com toda a sua história de vida. Eu dei a entrada pra fazer uma cirurgia nos rins. Era dois, três dias de internação no máximo. Aí tudo certo, fiz a cirurgia e voltei pra casa. Aí tudo bem, eu tava lá ajudando a minha mulher a preparar a festa de 15 anos da minha filha, a Valéria. Aí, febrão, febrão, me sentindo fraco. A gente até chegou a pensar que fosse dengue, né? Sei lá. Aí toca pro hospital, examina daqui, examina dali. Descobriram que lá dentro, onde eles tinham operado, tinha dado pulso, estava inflamado. Aí tiveram que abrir pra tirar, né? Não, generalizou. Infecção generalizada. Septicemia, o médico falou. Pegou o corpo todo. Não, CTI. Fui, fui pro CTI. Um monte de máquina, cheio de coisa despertada em mim. Não consegui nem me mexer de tanto medo de morrer. Valéria teve que fazer a festa sem o pai lá, né? Dois meses. Dois meses no quarto do hospital. Eu só quero voltar pra casa. Eu quero voltar pra minha esposa e pra minha filha. A estratégia mais consagrada pra melhorar a higiene das mãos envolve cinco elementos. A provisão da estrutura necessária, com acesso fácil, contínuo e seguro à água, sabão e toalhas. Além do acesso à formulação alcoólica no ponto de atendimento. Um outro elemento é a educação dos profissionais de saúde, que deve ser feita de forma regular e contínua, repetida ao longo do tempo. Um terceiro elemento são os lembretes no local de trabalho, como cartazes. Um quarto elemento é a avaliação da adesão à higiene das mãos e a qualidade, adequação dessas práticas com o retorno para os profissionais, para que eles possam corrigir as falhas. E, por fim, o clima de segurança institucional. Uma instituição onde existe um clima de segurança significa que todos os profissionais estão cientes da importância da segurança do paciente e estão envolvidos nessa tarefa. Portanto, se um colega avisa o outro, olha, você esqueceu de higienizar as mãos. Isso é percebido como algo positivo e não como uma fonte de constrangimento ou uma reprimenda. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É muito bom trabalhar em um ambiente onde está implantada uma cultura de segurança que inclui a participação ativa dos profissionais e das instituições. Sempre com atenção nas capacidades que cada um de nós tem de propor melhorias e promover mudanças. Nós sabemos o tamanho da responsabilidade e sabemos também o tamanho da recompensa. A CIDADE NO BRASIL Legenda Adriana Zanotto